Como é bom estar aqui nesta noite, para adorar a Deus, os irmãos e irmãs, neste lugar abençoado e desde já eu quero agradecer a Deus pela vida do meu pastor, Samuel, pelo apoio que lhe tem dado a mim, ao meu esposo, ao nosso ministério, poder nos autorizar a chegar até aqui para adorar a Deus junto com os irmãos e ao pastor Gil, né? Para mim é uma honra estar conhecendo, não conhecia, só conhecia pelo ao vivo que é o seu programa, eu sempre assisto e ao nosso presbítero junho, que Deus continue nos abençoando e para mim é um privilégio muito grande estar aqui nesta noite, aleluia, vamos adorar a Deus e dizer que é Ele, que é dEle, foi Ele quem fez o mundo, nós somos Ele, você é dEle, aleluia, glória a Jesus, aleluia, vai adorando a Deus, aleluia, vai adorando a Deus, aleluia, vai enaltecendo o nome dEle, porque Ele está no ambiente, foi consagrado nesta noite, e para adorar a Ele este lugar, tentaram tirar da minha mente que o céu é real, tentaram tirar de mim a certeza da salvação, tentaram me fazer acreditar que Espírito e alma não existem, tentaram me tirar da calma e da comunhão, mas aqui dentro de mim corre um rio celeste, aleluia, um rio que alegra a cidade do meu Deus, olha, o verdadeiro evangelho ninguém de mim vai tirar, pois acima das teorias existe o grande Deus, não tem filosofia, nem astrologia, nem biologia, ou qualquer qualquer que vai me apanar e me tirar daqui, e nem você cair o grão da minha fé, não sei quem tem o credo, ele é fiel, está sentado aqui, aleluia, e se ele deu um sopro, tudo vira pó, e não há quem visa que se ele deu mar, não venha com conversas da evolução, nem com essa bomba a gente reencarnação, foi Deus que fez o homem derra seu irmão, problema seu, se não quiser acreditar, cadê a igreja que acredita? Ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus, olha, caos se a terra, caos homens, abaixo teorias, ele é Deus, 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 toda honra, toda glória, ele é Deus, Ele é Deus, ela 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 é Deus, Aleluia Mas aqui tem o meu rito de mim Olha o rio celestial O rio que alegra a cidade O meu bem se alegra e deixe a dor Verdades do evangelho ninguém de mim vai tirar Pois acima das teorias Existe um grande Deus Não tem filosofia, nem astrologia, nem biologia Uma ideia qualquer que vai me avalar E me tirar daqui E nem fazer cair o grau da minha fé Eu sei quem tem o crido, ele é fiel Estou sentado aqui, aleluia Se ele der um sopro, tudo vira por E não há quem diz nada, diz que eu e meu não Não venha com conversas da evolução Nem com essa bomba sem te reencarnação Foi Deus que fez o homem terra, céu e mar Levanta a mão e diga que ele acredita Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Só dizendo que ele é Deus Levanta a mão e diga que ele é Deus Aleluia Ele é Deus Ele é Deus Aleluia Ele é Deus Ele é Deus Obrigado.